1, 2, 3, vai! Quero alguém que de noite possa me abraçar Que me mantenha aquecido e possa me amar Pode me contar mentiras e podemos brigar Iremos fazer amor para melhorar Quero um preto com dente de ouro bem em mim Me comendo com o olho como se estivesse afim E me pergunto se ele é gay ou bi Deixe-me descobrir, ele tá vindo até mim Eu ando solitário Com saudade de dar Eu ando bem sozinho Sou conhecido por distribuir Quero alguém que me ame Preciso que sinta a minha falta Não parece ser que é tarde demais Quando sonho eu estou só Quero alguém para amar Porra, é pedir demais Nesses tempos é difícil encontrar Mas em amor não paro de pensar Estou no auge, quero aproveitar Me faça esquecer a depressão em mim Me ajude a viver Quando eu estiver Pode, que vai ficar bem Tudo vai melhorar Me ame ou pode ir Não quero brincar mais Quero seu amor, seu corpo e o que tem dentro de você Eu ando solitário Eu ando solitário Com saudade de dar Eu ando bem sozinho Sou conhecido por distribuir Quero Alguém que me ame Preciso que sinta a minha falta Não parece ser que é tarde demais Quando sonho eu estou só Quando sonho eu estou só Quero alguém para amar Porra, é pedir demais Quero alguém que me ame Preciso que sinta a minha falta Não parece ser que é tarde demais Quando sonho eu estou só Quero alguém para amar Porra, é pedir demais